Aí rapaziada, começando mais um vídeo novo, mais um vídeo novo. E se liga só, molecão. Pipa até na chuva, vocês vão entender o porquê. É isso? Ó, pipa até na chuva. Vai tentar erguer aqui, tá ligado? Mas eu não sabia, Matheus. E aí, pô, beleza? Olha aí, moleque doido. Só agora, mas até na chuva. Ó, ó, não mentir, ó. Vem aqui no carro do cara. Olha aqui, olha aqui no carro do cara. Tá aqui leve, pô. Tá chovendo, não? Aí, deixa eu te falar. Ô, vai riscar o cara, vai pegar roupinho, mano. Pipa da hora aqui, ó. Só pra eu cortar você. Aqui, esse aqui, ó. Só que filma, tá? Falou, mano. É nóis. Que desabordar aí? Ó, a gente... Obrigado, mano. Todo saio, a gente come aí. Tá aí, todo saio. Beleza, tá. Mano, não sobe lá. Sobe aí, rapaziada. É nóis. Tudo bem, galera? É, rapaziada, mais um vídeo novo. Você entendeu porquê tá chovendo, né? Mano, outro dia nós bota aí. Pode tá chovendo, pode tá só. E nós fazemos um churrasco aí. Beleza? Falou, mano. Fica na paz. Valeu, molecão. É nóis, é nóis. Falou, falou. Para, ô, Zé, louco. Ó os caras, ó os caras, ó os caras. Eles armam, rapaziada. É nóis. Tchau. E aí, galera. Começando mais um vídeo novo. E quem não foi inscrito, já se inscreve no canal. E, galera, quem foi inscrito, ativa o sininho pra receber os vídeos do Diguin. É nóis. Valeu. É assim. Ativa o sininho pra receber os vídeos do Diguin. Vamos para os vidinhos. Novinho, é o Diguin da Lata de Leite Ninho. Tchau. Nossa, cachorro. Só passou, cachorro. Fim até na chuva. Fim até na chuva, cachorro. Nossa, cachorro. Fim até na chuva, cachorro. A linha dele aqui, a linha dele aqui, ó. Cadê a linha dele? A linha dele tá passando aqui, rapaziada. Que linha do parça, ó. Que linha do parça, ó. Esse moleque é louco, sabe por quê? Quebra a linha, ó. Cheguei, 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 cheguei. Olha lá, mão, cachorro. Aê, parceiro. Rapaziada. Ó o vivo, hein, molecão. Ó o vivo, digão, ó. Tá lá do outro lado, lá. Vou mandar a linha, eu. Pega a linha. Tá rasgada dele também, tá pegando as duas? Aí, ó, tá pegando as duas. Vai, ó, vai. Vai do meu braço. Aí, Digo, representa. Eita. Já foi. É o Digo, foda-gapara. Cerro lata mesmo. É o Digo, acabou, caô. Duas vezes a mesma pipa, cachorro. Essa não pegou, tá vendo, ó? Pegou os dois, olha lá. Então, cola aí, cola aí, rapaziada. Pipa. O sul tá no meu nariz, né, mano? Tá, é. É, rapaziada. Pipa até na chuva, moleque, é nóis. Mandar um abração pra todo o bonde da... Porcosasco. Porcosasco, rapaziada. Dá hora, aqui é nóis. Mandar um abraço também pro bonde do Barcelona, que é nóis que tá. Fala, rapaziada. Ah, não, acabou de cortar bem longeão, mano. Pipa até na chuva, molecão. E aí, Digo, fala, rapaziada. Aqui é pipa até na chuva. Aqui é zica. Fala... Fala mesmo. Pipa até na chuva, cachorro. Ô, caô. Pipa até na chuva. Ó, rapaziada, é daquele jeito, moleque. Até na chuva o moleque representa, ó. O parça só... É nóis, parceiro. É nóis aí, ó. Porcosasco, representante. Porcosasco, daquele jeito. Né, não, valeu, rapaziada. Agora a chuva chegou, infelizmente. Mas tá no alto. Olha o vento. Mas tá no alto, mas tá meio rasgadinha, né? Rasgado. Mas tá no alto. Vamos ver, vamos ver. Trazer na mão. Acabou, caô. Acabou, caô. Mano, já era pra sentar. Tá maior chuva o bagulho vai. É, o mesmo lugar vai vir na mão. Vai rasgar. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Tá rasgada, parceiro. Vai lá. Vem na mão, vem na mão. Acabou, caô. É, helo, cagonete. É, helo, cagonete. Fala aí, ó. Fala aí. Nós ia ficar aqui até que hora? Se não toca aí, cara, bola. Como é que você chama? Matheus. E você? Matheus. Os dois é Matheus? E você, ó? Aí eu digo. Daniel. Daniel, peraí, peraí. O cara colocando lá. Vamos colocar a outra. Olha lá, os molequotes só colocando de novo. Que nós não tem miséria. Vamos arrumar aí sem colocar a outra, nós. Como é que você chama? Manoel. Tranquilo, Manoel. Beleza. É nós na fita. É nóis. Pode crer. como é que é isso seu velho? é? meu Deus do céu, todo dia, é mesmo? manda um abraço pros seus colegas que vão assistir é um abraço pro Gabriel, pro Matheus e pro Giano é nós, qual bairro aqui é? Conceição rapaziada do bairro Conceição aqui da capital Osasco Osasco, molecão, um abraço é nóis ó, ó, como é que é o… ó, 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 se liga ó, 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 agora vai cantar nova música, ó a música que o Digo tá lançando Vai! Digidim, digidim, digidim! O Digu vai dar um relin! Digidim, digidão. Falou, rapaziada, é nóis, nós vamos tentar colocar outra, mano! Valeu? Falou, né? Ó, já vindo lotendão, parceiro! Fim batendo a chuva, cataram! Ô, maluco! Deixa eu vir embora, rapaz! Rapaziada, tá uma chuva... tá uma chuva demais! Ó o ventão, ó o ventão já levando as coisas Sabe que eu tenho O cabreço se não escapa Pô, sabe por que eu tô com medo? De fumar uma vaca De fumar uma vaca mandada Você faz a base aí? Rapaziada, vocês não estão ligados O bagulho tá daquele jeito Pega aí, caramba Vai a base, vai, vai Vai a base Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Está nublada aqui em Osasco, SP Vai, como é que é aquela lá que eu tava cantando? Vou tacar no cabreço, no cabreço se não escapa Daqui a pouco vem uma vaca Uma vaca voada Lá daqueles prédio Porque tá morta em pão De chuva Então é a nova, hein Vai Vou tacar no cabreço, no cabreço se não escapa Vai voar uma vaca Vai voar uma vaca Vou tacar no cabreço, no cabreço se não escapa Vai voar uma vaca Voou foi um Catarro amarelo Celo Comprou um XJ6 Que era um sonho meu, agora é gravar motovlog, né Escuta o ronco só do motor Ô motor não, do escapamento Pode passar pra galera ver, moleque Só desfisota, moleque Acabei de chegar Cheguei, cheguei, cheguei E aí molecão, acabei de chegar rapaziada Acabei de chegar aqui com a rapaziada Deixa eu gravar aqui, ó Cheguei, cheguei Aí sim, hein Aí aqui, ó Não presta aí não, presta aí O assistente arrumando Você arrumou? Você arrumou? Mais uma vez Você acha que o cabreço tá da hora? Cabreço? Como é que você fala? Estirante, né? Estirante, cabreço, estirante Você enrolou linha não, né? É, língua de velha Você enrolou linha? Enrolei, enrolei Rapaziada, lembrando que é pipa até na chuva, hein Pipa até na chuva Já tem um branquinho em cima aí, já Olha o branquinho Aqui, ó O branquinho já, na mão Olha lá como eu fiz raia, bagulho Fiz raia Tem muita linha, tá com muita linha E aí, vai me cortar aqui, que eu vou levar É o dia Ah, pegou na linha dele, pegou na sua linha, pegou na sua linha, ó Vem cá Tá parado Não, não tá parado não, tá na minha linha, ó Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vixe, mano Nossa, meu Tá na linha, ó Tá na linha Cortou Curtou o seu? Ah, foi mal Aí, rapaziada Nova tecnologia, moleque Salada do repolho com alface Aquela salada da avó, da mãe, que faz na hora do almoço Tá ligado aquela salada? Tá ligado? Você dá aula aí Mas come hoje de manhã Então, então É essa, molecão Salada de repolho com alface É a tecnologia de alface Queira, tadinho Pô, nem falei cachorro quente, parcheira Diga que eu tô com fome agora Pico até na chuva, rapaziada Começar a enrolar aqui, mãe É bem melhor, né Descarrega aí, ó Caramba É o contrário, eu digo Tem que enrolar no bagulho, irmão Pai, né? Vamos vir pra duplador, irmão Ô, não vai esquentar seu dedo? Não Não é bom colocar um negócio aí? Uma madeirinha? Uma madeira aqui, ó Uma madeirinha Aqui, ó Pega aí que é melhor Pega aí que é melhor Pega aí que é melhor Vou laçar a mão um pouquinho Vem de perto Porque, eu digo, chegou Chega aí, dá de lá pra cá Só pra galera ter uma noção De lá, daqui, daqui Cheguei, cheguei Caô Porque eu digo, chegou Porque eu digo, chegou Aí, rapaziada Ele que cortou aquela hora Aí ele fica gritando aí Mais nada, não Tem a próxima, né? Deixa ele ficar gritando Aí ele vai ver Eu vou tomar a carretilha dele, ó O pai dele tá de prova aí, ó Fora, depois eu cortei o irmão dele, ó Cortei o irmão dele mesmo, rapaz Sem dó Está começando a chover de novo, vou parar por aqui. Traz aí, traz aí. Tá rasgado? Tá não. Eu fui montado, eu fui montado. Pô, você vai tirar a rela ou não? Você vai tirar a rela ou não, né? Vixe. Rapaziada, está chovendo, moleque. Pipa na chuva. Pipa até na chuva. Está vindo pipa. Está te chamando para o reload? Está te chamando para o reload? Está um cachorro. Vocês viram aí, olha. Já era, rapaziada. Desse jeito, moleque. Pega, pega. Pode deixar assim, olha. Está entrando. Espera aí, espera aí, olha. Está na mão, olha. Vamos aqui, olha. Ótimo. Está pegando os... Se ele entrar assim no meu mobile, vai rodando, olha. Olha lá, Digo que pegou. Os caras lá me matam, olha. Não deu, não deu. Olha lá o tanto lá, ó. O gradadão, dá um grave lá. Vamos tirar mais um, Digo. Vamos tirar mais um. Vamos, merguei. Olha lá o tanto, rapaziada. Está saindo embora, moleque, olha. Eita, pega. Puxou de uma vez. Olha o meu, para o meu. A carretinha deu um parça. Olha, Digo. Nós trocamos de carretilha, Digo? Fiquei para cima. Digo, nós trocamos de carretilha? Bora. Trocamos? Oh, essa aqui é a sua, né? É. Vou pegar a do cara. Fui logo, Matheus, porque começou a chover, mano. Vamos bater um reler aqui. Mas não vai, que piscinete que você fez. Vai. Vamos para ver uma piscinete de novo. Pega lá. Arruma o estirante. Cadê o estirante? Vamos bater. Cadê o estirante? Cadê o estirante? Olha a vermelha. De quem quer a verdinha? Aqui, ó. Levantou! Cadê? Pera aí, cara. Na mão. Deixa eu não relar, mano. Você vai na mão, mano. Ah! Não, na mão aqui não. Você veio na mão, olha lá. Fogou, focou. Ô, já na mão. Olha lá o mano pegando lá. Ô, você viu isso aí? O cara veio na mão aqui. Você viu isso aí ou não? Olha lá, já vai no outro lá. Aí, chega atrás de tudo, Digo. Já foi! Acabou! Caô! Aô, parça! Manda uma malinha, né? Ah, o cara aqui atrás, mano. Ô, você tá atirando. Você tá atirando, parceiro, rapaziada. O cara... Na mão, sem mal. Eita, pega. Se liga. Se liga. Dá um gráfico lá. Lá do lado esquerdo, moleque. É só. Vem, Digo, esse bolinho, hein? Aí, Digo, rebeta. Vou aparecer lá. Digo, esse bolinho. Vou baixar que já deu minha cota já. Nossa, tudo da ventura. Tá me foa? Ó, o Digo chegou, hein? Ó, o Digo chegou, hein? Ó, o Digo chegou, hein? Oiii! 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 Oii! 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 Oiii! E aí? É, oiii! Oii, oiii! E aí, eu ia tirar relo de novo! A lá, rapaziada? Pegaram! Oii! 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 P Media! Oii! Oiii! Oii! 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 lotado rapaziada lotado mesmo de pipa moleque é louco parceiro aí moleque do céu show aí olhezinho aqui na zona leste 64 uhul vem a brincar aqui gabriel zona leste 64 é mais moleque chega a chora céu alto astral aí a meia para chegar a chora nós é mais tamo junto pode crer moleca é da hora na fita show